Bem, pessoal, uma nova preocupação nesse pós-pandemia tem sido, mais do que falar da vacina da Covid, as outras vacinas. Então a preocupação com a questão da vacinação já passou no tema Covid. Tem temas tão relevantes quanto Covid hoje em dia, que a maioria dos pesquisadores, os dados que tem que mostrar do Brasil, tem assustado muita gente. Não é só no Brasil, no resto do mundo. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês porquê. O que acontece? Nos últimos três anos que a gente teve a pandemia, o tema era a Covid e o tema era a vacinação da Covid. Então passou todo aquele processo de debate sobre a vacina, sobre os riscos, efeitos colaterais, reações adversas. Eu fiz vários vídeos no canal sobre esse tema e claramente, antigamente, não havia grande reflexão pra vacinar. As pessoas entendiam e viam nos jornais, viam os pesquisadores falando que se a se vacinar, a pessoa ia ir vacinada. Quando chegou nesse período de pandemia, começou a ter uma discussão sobre vacinação, sobre os riscos, efeitos colaterais e tal, que eu achei salutar no início, até porque o processo de convencimento vai mostrar pras pessoas que aquilo faz bem. Só que grande parte desse debate não foi um debate tão acadêmico, tão científico, foi através de mentiras espalhadas pela internet. E aí o que aconteceu? Grande parte da população, um número muito grande mesmo, não só brasileira, mas no resto do mundo também aconteceu, começou a desconfiar das vacinas de maneira geral, porque eles nunca pararam pra refletir sobre vacinação e aí se vacinavam. E de repente começou a falar que tinha efeito colateral, que tinha isso, que tinha aquilo, que podia morrer com vacina. E as pessoas começaram a espalhar várias mentiras sobre a vacinação. Esse movimento antivacina não é de hoje, não é da pandemia. Anteriormente a gente já via muito debate sobre isso, mentiras falando que causava autismo, mentiras falando que vacina causava aborto, uma série de temas. Só que esse grupo de pessoas que já falavam mal da vacina, eles ganharam um corpo muito maior durante a Covid. E agora o que a gente tem visto no Brasil? Esse mesmo grupo de pessoas continuam espalhando mentiras sobre a Covid e isso meio que foi ampliado pra outras vacinas também. Então tá havendo uma queda muito grande da vacinação no Brasil. Não só de Covid, né? Várias vacinas aqui no Brasil que tinham uma cobertura fenomenal. Hoje em dia tá tendo uma cobertura muito baixa. E os órgãos de saúde públicos aqui do Brasil, no resto do mundo também tá acontecendo, tá alertando novas doenças que surgiram, né? E que vão surgir. A gente fica preocupado se a população estiver aceitando muito bem a vacinação. E doenças antigas que a gente já não ouvia falar por muito tempo, voltando com a força muito grande. Então a consequência da falta ou do debate equivocado sobre a vacina da Covid tá fazendo, né? Gripe tendo as menores taxas de vacinação, polio, sarampo, doenças que antigamente as pessoas se vacinavam sem nenhum questionamento. Agora as pessoas estão fazendo questionamento. Não é errado questionar, mas fazendo questionamento de forma equivocada e não estão levando seus filhos pra vacinar. Então esse eu acho que vai ser o próximo tema do debate no Brasil. Um debate sério que a gente tem que fazer. Qual a estratégia pra convencer essas pessoas. Quais as consequências se a população brasileira continuar com essa rejeição à vacina, né? De maneira geral. E como a gente vai atuar nisso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Depois vou trazer os números mais detalhados pra vocês entenderem o impacto que teve dessas mentiras que foram espalhadas na internet. Espero que tenha ajudado.